Música Autoriza o árbitro, toca na bola o Fluminense com Igor Vinícius A partir de agora, tá valendo a emoção no Cátia Alfredo Goteiro Encosta o Jader direto, pecado de bola, o Dourado subiu bem Não conseguiu fazer o cabeceio pro gol, mas o Atlético reaproveita a jogada, este é Vinícius Cauê Levantamento de bola no segundo pau, vai sair o goleiro do Fluminense, deu toque de cabeça Tem o gol aberto, o Atlético vai fazer o primeiro gol, não consegue fazer a finalização, é mais isso Inversão do Dourado, que domínio do Ataíde, vem descendo o furacão em velocidade É agora João Pedro, encarou, balançou, levou no fundo, Mercado, cruzamento pra trás, vai sobrar Juninho Na trave, tem mais Atlético ainda, Vinícius Cauê quase, quase o primeiro gol do furacão Tentando contato, bela antecipação do Ataíde, João Mercado deixou passar, mas vai ganhar na dividida Em profundidade vai Renan Viana, encarou o marcador, mano a mano, mais um toque de O Mercado, bateu Jader Pro fundo, um, dois Recebeu, é agora Autoriza Mexe na bola o furacão Com Renan Viana Começa o segundo tempo no furacão, live pra voar do Jader, arbitragem, mandou seguir, Biro sobe de cabeça Renan Viana disputa Vambora João Pedro Ataíde, elemento surpresa, pegou direto, assustando o golzinho no furacão, saiu o João Pedro 10 Desce o Fluminense em velocidade, vai levar perigo, foi no fundo, fez o cruzamento, a bola passa Na trave, na volta Gol do Fluminense, Igor Vinícius Descida pela esquerda Autorizado Meia altura Olha o toque de cabeça pro gol, passa Jader Juninho não achou Biro também não Tem velocidade, Matheus Alves Abriu jogada pra penetração, Mikael sai pra definir situações e sai bem o goleiro do Atlético Matheus Mercado Teve desvio, vai dar certo pro Atlético Vamos Danielzinho, pois o corpo já foi empurrado Abertura de jogada pelo comando Juninho Na direita Do Carmo rolou Ataíde cruzou Boa de primeira, Renan Viana Em velocidade, Jader Tá pedindo do Carmo Quero ver Pra cima dele do Carmo Balança Trouxe pro fundo Fez o cruzamento Defendeu o goleiro Tá pedindo no 1-2 Cruzamento E agora Viana Pra fora do gol Tchau 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 Tchau